Segundo a boa notícia, São Paulo ultrapassa 65% de crianças vacinadas na faixa de 5 a 11 anos. O Estado de São Paulo ultrapassou essa marca, muito acima da média brasileira, pois fizemos vários esforços sucessivos nesse sentido. E o início da semana E, a semana de vacinação nas escolas, permitiu que mais crianças pudessem ser vacinadas mediante uma simples autorização enviada por WhatsApp ou por e-mail ou por SMS dos pais para a escola onde estudam os seus filhos. E esse programa tem demonstrado bastante eficiência, pois evita que pais tenham que sair de casa com seus filhos para irem a um posto de vacinação quando os filhos que já vão às escolas podem receber ali a sua imunização. Com toda a tranquilidade e com toda a segurança.